Salve Cássicos e Cássicos e Cássicos e Cássicos e Vídeos do meu canal Vitor Zunar aqui E hoje galera que estou trazendo mais vídeos para vocês de Heavy Metal Machines Então vai lá galera Estamos aqui Então bora com isso aqui jogar Casual Vai galera Espelhando os jogadores Aqui é o do Sul Pinta 31 Galera Então galera Vou deixar ai no casinho O vídeo passado Que a gente ganhou Para ver o que tem na loja Alô Dá para comprar maquina Não tem como comprar Uma de maquina Tem essa ulti Que eu já tenho né É o do Sul É o do Sul Eita Olha essa Olha Piloto Zunar É hora do show Piloto Zunar É hora do show Vai E se eu não for pressa de autenticação Eles fazem partida Olha lá galera Carregando Selecione sua maquina Ana Panacione A sua maquina Galera 5, 2, 1, 3, 1, 1, 1, 1! música largador pegue o peixe forte e pegue vai laranja outro time Tem dois, tem um igual a mim Meu time tem outro igual a outro O outro time não tem um igual E ali ó, outro Ó galera, bora Bora aí, a paixão Bora lá, bora Toma 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 Olha ae Vem cá E aahe Caraca galera, quase que eu acendei Olha Inperça ele Não pode nem que isso galera Cê? Não, malena Quase que eu perdi Cheguei, bem na hora Bem ali O oponente Tá bom? Vou te pagar Vou te pagar mil reais Fábio na rua Fábio na rua Não sabia Toma 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 Você tem o outro A bomba está no chão Vai na fé A bomba está empatindo a nossa pista Foi galera Foi Pegaram o time O time pegou A wildfire deles Nossa, acertei dois galera Eu tinha que matar um Sai Aqui Toma É Aita Bati Estamos avançando Estamos avançando Galera Nem o carro disso Tem um monte Ah não, já pegou o final Bateu, bateu Corre galera Corre Aqui Toma E aí O que? Não tem um monte Toma Olha, até aqui O que? O que? Falando coisa com coisa Não Toma 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 Eita! Pode chegar! Não! Não respondi não galera Agora eu achei mesmo Olha Bom Nossa, eu acertei Não foi eu não Não foi eu não Não Toma aqui Eita Eita Tudo perto Não 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 Perdemos galera Tentei matar ainda Consegui Consegui galera Pô O outro time era bom O time é menor O time era ruim Tem Tem Ok galera Os melhores da partida são esses Aliás Se gostou Deixa o like Compartilhe para todo mundo Valeu Tchau 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 Tchau